Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, ó. Deus Santo, Deus forte, 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 Deus Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor, Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Amém. 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 Então depois de caminharmos com a imagem do Senhor morto, sabemos que é apenas uma imagem que Jesus está vivo e ressuscitado no céu, mas hoje fazemos memória deste acontecimento da morte do Senhor como o Salvador da humanidade. Então, piedosamente, vamos ungir o corpo do Senhor, lembrando o que fizeram com o seu corpo, reconhecendo o corpo de Jesus, o corpo do nosso Senhor, do nosso Deus. que, de fato, deu sua vida por nós, se entregou por nós, pela nossa salvação. Então, com este espírito de fé, de devoção ao sagrado coração de Jesus, que está no céu, mas que se faz presente em nosso meio neste momento, por meio desta imagem do Senhor morto, vamos vivenciar este momento da unção do seu corpo. Amém. 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 Beijo a Tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a Tua cruz. Que condena e esmaga o pecado em mim Beijo teus cravos, tuas mãos Que apagam o castigo do mal Beijo tua ferida Que curou a ferida do meu coração Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão É o meu tudo És meu tudo, Jesus Amado de minha alma Ó belíssimo Esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo Esposo Esconde-me em teu lado aberto Em tua chaga de amor De amor De amor Vejo a lança que abriu A fonte do amor imortal A fonte do amor sem fim Que pagou o que eu não poderia pagar Beijo o teu lado aberto Jorrando rios de vida, de paz Fazendo brotar em mim Um canto novo Um canto novo, um menino esponsal Vejo tuas vestes que esconderam Minhas misérias Minhas misérias Vergonha não há Me adornas com amor Oh belíssimo Esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo Esposo Esconde-me em teu lado aberto Em tua chaga de amor Amado meu Esconde-me em tua chaga de amor Amado meu Amado meu Esposo meu Amado meu Amado meu Oh belíssimo Esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Amado meu Esconde-me em teu lado aberto Em tua chaga de amor De amor Amado meu Chaga de amor De amor Amado meu 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim, nós concluímos este dia, o dia de hoje, neste momento da noite, mas ainda está valendo a espiritualidade da sexta-feira para todos nós. agradecemos a todos pela presença, pela paciência, agradecemos a toda a equipe envolvida que preparou as celebrações de hoje, também um momento aí na praça, este momento aqui na igreja. Aos homens, aos carros de som, salustiano, a Pascom, ao apostolado da oração, enfim, agradecemos a todos que de uma forma ou de outra contribuiu para este acontecimento de hoje, as celebrações de hoje, lembrando os homens do terço, sempre disponíveis para ajudar ao coral, enfim, agradecemos a todos. Amanhã é o dia do silêncio, o dia que contemplamos o Senhor no túmulo, naquela expectativa para a Vigília Pascal, a Solene Vigília, onde já comemoraremos a ressurreição do Senhor. Então, que possamos participar amanhã às 20 horas deste momento celebrativo mais importante da nossa fé cristã, o cume do trídeo pascal, dessas festas e dessas celebrações que estamos a realizar. É uma celebração que iniciou com a ceia do Senhor, a missa da Espetina de ontem, e se concluirá justamente amanhã com a Vigília Pascal. Então, a missa que começamos ontem, na ceia do Senhor, só se conclui amanhã com a Vigília. Então, participemos todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Com intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Vida em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agradecemos também as três piedosas aqui, que congirem o corpo de Jesus.